Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Francinilda, do canal Francinilda Crochê. E antes de começar o vídeo, eu quero desejar a todos vocês um feliz 2020, que esse ano novo que vem, que ele venha trazendo para nós todos muita saúde, paz, prosperidade e muitas conquistas para nós todos. Vamos lá para o vídeo? Eu vou ensinar para vocês hoje essa chuchinha para cabelo. Eu achei ela muito fácil de fazer, bem delicada e fica muito bonita, tá? Ó, eu gostei bastante e hoje vou fazer o passo a passo para vocês. E se vocês gostarem do vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, se ainda não é inscrita. E aperte o sininho de notificações, que é muito importante para você receber notificação quando eu postar um novo vídeo, tá? Comentem, compartilhem, tá? Para me ajudar no crescimento do canal, tá, pessoal? Vamos lá para a lista de material. Para fazer a minha chuchinha, eu vou usar a linha branca, essa linha é raiz artesanato, toque de seda, a linha grossa, a textura dela é 288, 100% polipropileno, tá? E eu vou precisar de 96 pérolas. Eu vou usar aqui a pérola branca, que eu vou fazer a minha chuchinha branca. Vou precisar de 20 cm de elástico branco. Aqui eu medi na fita métrica 20 cm. Esse elástico é o número 14, mas, porque eu gosto de usar o número 12, mas eu não achei aqui na loja onde eu fui comprar, perto da minha casa. Quando você for comprar, se tiver o número 12, você pode comprar que fica melhor do que esse. Vou precisar do isqueiro para estar queimando a linha. Vou precisar de uma agulhinha fina com uma linha de costura normal para estar costurando o elástico. Vou precisar de agulha de tapeceiro, vou precisar da tesoura, vou precisar de uma agulha para crochê. Eu vou usar aqui a 1.75 mm. Tá? Vamos lá começar? Para começar, eu vou inserir a linha aqui na agulha, ó, na agulha grossa de tapeceiro. Vou inserir a linha. Não, seria aqui a linha na agulha. E agora, eu vou colocar as pérolas. Vou colocar 96 pérolas. Essa pérola, como eu falei, é a número 6. Vou colocar aqui na linha. Ó. Vou colocar as 96 pérolas na linha. Aí, eu volto com vocês. Você coloca aí a sua e já, já eu volto. Então, pessoal, aqui eu já coloquei as 96 pérolas aqui na linha. Tá? Agora, vamos começar. Vou deixar uma sobrinha de linha para depois estar fazendo arremate. Ó. Mais ou menos um palmo de linha. Menos de um palmo. Vou inserir aqui a agulha, ó. Vou inserir a agulha. Faço duas rodadinhas na agulha para formar a casinha inicial. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntes. Fiz quatro correntinhas. Enrola a linha duas vezes na agulha. Venho aqui na primeira correntinha e faço um ponto alto duplo. Fiz um ponto alto duplo. Aqui formou uma argola. Vou fazer novamente uma, duas, três, quatro correntes. Enrola a linha na agulha duas vezes. Venho aqui, ó, nas duas alcinhas do ponto. Ó. Pesco a linha e faço mais um ponto alto duplo. Ó. Formei duas argolinhas. Novamente, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntes. Enrola a linha na agulha duas vezes. Venho aqui nas duas alcinhas do ponto. Pesco a linha e faço mais um ponto alto duplo. Fiz três argolinhas. E assim, eu vou fazer até completar dezesseis argolas. Contando com essas três que eu já fiz. Aí, quando tiver com dezesseis argolas, aí eu volto com vocês, tá? Voltei, ó. Aqui eu já fiz as minhas dezesseis argolinhas. Ó. Agora, aqui eu venho... Trago a primeira argola que eu fiz. Ó. E venho aqui, ó. Aqui no nozinho aqui, ó, inicial. E vou pescar a linha e fazer um ponto baixíssimo. Essa linha aqui do início, eu vou dar uma apertadinha nela. Ó. E agora, eu vou fazer dois pontos baixos, ó. Dentro da primeira argola, que é da onde eu prendi, ó. A primeira argolinha que a gente fez foi essa. E essa foi a última. Que eu uni a última que eu fiz na primeira. Que eu fiz, tá? Aqui eu vou fazer, ó. Um ponto baixo. Mais um ponto baixo. Aqui eu fiquei, ó, com os dois pontos baixos que eu fiz dentro da argola. Eu fiquei bem no meio aqui da argolinha, ó. Que a gente vai trabalhar agora desse lado aqui, ó. A gente vai trabalhar em cada argola. Mas de um lado só da argola. Ó. Agora, eu vou fazer dez correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, dez. Fiz as dez correntes. Eu vou pegar aqui três pérolas. Vou trazer pra cá, ó. E aqui eu vou pescar a linha. Seguro as três pérolas, ó. Pesco a linha e faço... Fecho aqui com ponto baixíssimo, ó. Aperto e faço mais dez correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ó. Agora aqui eu já venho na próxima argolinha, ó. Na argolinha seguinte. E vou prender aqui, ó, com ponto baixo. Prendi com ponto baixo. Ficou assim, ó. Novamente, eu vou fazer dez correntes. Uma, duas, três... Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Fiz as dez correntes. Pego as três pérolas. Trago ela pra cá. Pesco a linha, seguro aqui nas pérolas. Puxo a linha e faço um ponto baixíssimo. Faço novamente dez correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ó. Agora aqui eu já venho na próxima argolinha, na argolinha seguinte. Ó. Venho aqui... E faço um ponto baixo. Ó. Novamente, eu faço uma, duas, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pego as três pérolas. Prendo aqui com ponto baixíssimo. Novamente, eu vou fazer dez correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ó. Venho aqui na próxima argolinha e prendo com ponto baixo. Ó. A gente tá trabalhando de um lado só da corrente. Tá? Novamente, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Fiz as dez correntes. Pego as três pérolas. E prendo aqui, ó. Com ponto baixíssimo. Prendi as três pérolas. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Venho na argola seguinte. E prendo com ponto baixo. E assim, eu vou fazer até chegar aqui, ó. Onde eu iniciei colocando as pérolas. Ó. Onde eu fechei aqui, uma argola na outra. Iniciei colocando as pérolas. Eu vou arrudear toda a corrente de argolinhas. Até chegar aqui. Aí, eu volto com vocês. Então, pessoal, eu já tô chegando aqui, ó. Só falta uma argolinha. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pego lá as três pérolas. Trago pra cá. Prendo com ponto baixíssimo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, eu vou prender aqui na última argolinha. Ó. Prendi com ponto baixo. Agora, eu vou fazer mais uma. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, nós vamos prender aqui aonde a gente iniciou. Vou pegar as três pérolas. Pego as três pérolas, pesco a linha. Prendo com ponto baixíssimo. A gente acabou de concluir aqui um lado da xuxinha. Vou cortar aqui a linha, um pouco grandinha, assim, ó. E aqui, tem a linha aqui do início. Ó. Eu vou amarrar aqui as duas. Fazer uns nozinhos. Pessoal, eu tô fazendo com linha de seda. Mas, se você quiser fazer com linha de algodão, você pode fazer, tá? Você só precisa ver se a linha tá pedindo a agulha 1.75 no rótulo. Aqui, eu vou queimar, ó. Aqui, ó. A gente fez de um lado das argolas. Colocou as pérolas. Ó. De um lado das argolas. Agora, a gente vai colocar as pérolas do outro lado das argolas. Ó. Ó. Eu peguei aqui a linha, deixar uma sobrinha de linha. Vou fazer a casinha inicial, fazendo duas rodadinhas na agulha. Faço aqui uma correntinha. Ó. Agora, eu venho aqui, ó. Na argolinha, agora, desse lado. A gente trabalhou um lado da argola, agora, vai trabalhar o outro lado. Venho aqui, ó, dentro da argola e faço um ponto baixo. E agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou fazer o mesmo processo que eu fiz no primeiro lado. Venho aqui, ó, pesco a linha, fecho com ponto baixíssimo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ó. Venho na argola seguinte, aonde já tem trabalhado o lado anterior que a gente fez, né? Ó. Prendo aqui com ponto baixo. Novamente, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pego aqui as três pérolas, trago elas pra cá, ó. Pego aqui, ó, pesco a linha e fecho com ponto baixíssimo. Faço novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ó. Venho aqui na argola. Na próxima... Opa, escapulhei. Na próxima argolinha, aí, prendo com ponto baixo. E assim eu vou fazer em toda a argola aqui de argolinha que a gente fez, esse outro ladinho aqui, tá? Eu vou fazer igual esse anterior que a gente fez. E quando eu vinha chegando aqui, aí eu volto com vocês. Então, pessoal, eu voltei, ó, já tô fazendo aqui, vou fazer, falta só três pérolas. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pego as três pérolas que faltam, das noventa e seis, que já foram colocadas todas. Só faltam essas três. E vou prender aqui com ponto baixíssimo, ó. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, aqui, vou prender aonde eu iniciei aqui, ó. Que deixei a sobra de linha. Aonde eu iniciei, eu vou prender aqui, ó. Aqui nesse pontinho, com ponto baixíssimo. Ó, vou cortar o fio. Cortei, puxei aqui. Agora, eu vou arrematar as duas linhas. A do início e a da que eu terminei. Ó, vou fazer aqui uns dois ou três nozinhos. Igual lá o outro ladinho. Vou cortar e vou queimar a linha, pra não tá escapando. Ó, aqui eu vou queimar. Essa também. Agora, nós vamos começar... Eu vou colocar o elástico, tá? O elástico vai ser colocado aqui, ó. Nas argolinhas, no centro das argolinhas, ó. Então, desse lado tem as pérolas, desse lado tem as outras pérolas. E aqui, ó. Nessas argolinhas, agora eu vou colocar o elástico, tá? Ó. Tá aqui o elástico. 20 centímetros. E elástico número 14. Mas, você pode usar o 12. É porque eu não achei o 14, tá? Perdão, não achei o 12. Então, eu comprei o número 14. Mas, pode estar comprando o 12. Ó, eu vou colocar... Coloquei a agulha aqui, ó. Pra ela não escapar quando for colocar agora o elástico. Coloca a agulha assim, ó. Só pra segurar aqui. Ó. Só deixa a agulha assim, a agulha de tapeceiro. E desse outro ponto aqui, eu vou começar a colocar, ó. Eu venho, ó. Coloco o elástico aqui por baixo, ó. Por baixo da argola. Ó. E sai aqui em cima. Ó. Ó. Vem? Agulha eu coloquei aqui pra não passar quando eu puxar aqui o elástico, ó. Não passar aqui na argolinha. E eu vou colocando, ó. Aqui eu coloquei por baixo, puxei o elástico aqui em cima. Agora, eu vou colocar aqui na próxima argolinha aqui pra baixo, ó. Coloco pra cima. Agora, na próxima argola. Ó. Vendo? Vou fazendo aqui, ó. Igual tá colocando o cadastro no tênis. Pra lá e pra cá, com o elástico, ó. Pra cá. Vou rodando aqui a xuxinha. E vou colocando pra lá. Pra cá. Ó. E aí, eu vou colocando assim, desse jeito, até chegar lá aonde eu iniciei. Na próxima argola pra cá. Ó. Vou colocar desse jeitinho, ó. Como fica bonitinho aqui em cima. E do outro lado, fica do mesmo jeito, ó. Fica igual um xizinho, ó. Fica muito bonitinho. Aí, eu vou arrodear todinha aqui a xuxinha, até chegar aqui na agulha, onde eu coloquei a agulha. Onde eu iniciei, né? Pra não passar. Aí, eu volto com vocês pra gente tá costurando o elástico, tá bom? Pronto, pessoal, ó. Já cheguei aqui, ó. Aonde eu iniciei. Vou tirar aqui a agulha, né? E vou colocar aqui, ó. Uma parte do elástico em cima da outra, ó. Tá? Com esses 20 centímetros de elástico, dá pra você fazer duas voltas no seu cabelo. No meu, dá. Se você for fazer pra criança, você corta, é, 18, 17 centímetros. Ó, aqui eu coloquei uma partezinha do elástico, mais ou menos um centímetro. Um centímetro. Perdão. Em cima da outra, né? E vai fazer os pontinhos, ó. Com a agulha. Aqui é a linha de costura normal. Já fiz aqui o nozinho na ponta da linha. E aqui eu vou costurar, ó. Cuidado pra não furar o dedo. Ó. Vou costurando. Viro pra cá, pro outro ladinho. Costuro também aqui no outro lado. Opa. A minha agulha é bem fininha. Por isso, fica fazendo isso na linha, tá? Mas faz parte. Ó. Pronto. Aí, na sua casa, você costura mais bem costurado, né? Pra o vídeo não ficar muito longo. Eu não posso costurar muito. Porque senão fica muito longo o vídeo. Aí, você ajeita assim, ó. Puxa. O elástico. Vai ajeitando. Ó. Ficou assim, ó. Ficou muito linda. E delicada, tá, pessoal? Essa xuxinha. Eu gostei muito dela. Eu espero que você também goste, tá? Consiga fazer bastante. Pra você usar agora, pra fazer pras suas crianças também usar no ano novo. Ela fica muito bonita, muito delicada, tá? Se você tiver gostado do vídeo, eu peço que se inscreva no canal, deixe seu like. Pra me ajudar no crescimento do canal, tá? E ative o sininho de notificações. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Faça bastante. Essa daqui, eu fiz com a linha de algodão. Que me pedia uma agulha 1.75 no rótulo, tá? Ó. Essa aqui foi feita com linha de algodão. Eu espero que vocês tenham gostado e que faça bastante, tá, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.